Eu sempre fui muito apaixonada por futebol, e eu queria ser aquela jornalista, sabe, que ficava ali no campo, correndo atrás, falando pro Galvão Bueno como que tava o jogo, mas aí depois, meu pai sempre falou que ele tinha feito uma dentista, era um jornalista, aí nunca deu certo pra fazer curso de jornalismo, nem nada, ganhei bolsa, mas não formava turma, nunca dava certo, eu falei assim, ah, então eu acho que meu destino é ser dentista mesmo. Aí eu fui fazer um cursinho e conheci a Odonto e me apaixonei. Eu tinha um amigo que fazia Odonto aqui já, aí eu tava procurando universidade, eu fiquei em dúvida entre umas duas, aí ele falou, ó, se você pesquisar as notas e grade, a melhor é da UNG, né, da ONG. Aí eu falei, tá bom, então, e era mais perto pra mim também, então, fiquei com o melhor. Ó, eu gosto muito daqui, tem alguns colegas de turma que veio de outras faculdades, a gente percebe que é muito diferente, que aqui a gente aprende de verdade. O mais marcante, acho que foi eu atender a minha primeira paciente. O fim, quando eu terminei, eu terminei de fazer a prótese dela, eu e mais duas pessoas, né, que a gente fazia em três, e ela veio, depois de uma semana a gente tá com essa prótese, dizer que ficou nota mil, que ela não tinha o que falar e que ela não ia mais voltar porque não precisava mudar nada. Faço bastante coisa, tudo que tem aqui eu procuro me envolver, pra aprender mais, né, então eu faço agora pesquisa científica, tô há um ano e meio já, fazendo pesquisa científica, mas já tá acabando, né, já tô acabando o curso, tô sentindo um pouquinho de dó, mas o ano que vem eu pretendo fazer mestrado aqui também, e continuar. Depois de formada, eu creio que eu esteja preparada, assim, pra realizar o meu sonho. E aí